Eu acredito que o vereador, como representante do povo, ele realmente tem que fazer esse papel, tendo como obrigação. E com relação ao que a Belardo vem falando, eu também gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa, pelo trabalho, esse jovem que está sempre à frente. Então, isso demonstra o empreendedorismo e a vontade que ele tem de crescer e de fazer com que o nosso município cresça também. Então, Pedson, a gente lamenta o que vem acontecendo ultimamente na saúde de Palmirim. Na semana passada, tivemos o problema com a senhora Dona Socorro, ela que está com câncer. Nós sabemos que ela esteve no hospital e, segundo a família, ela não foi atendida pelo médico que lá se encontrava. E a gente lamenta profundamente, porque uma pessoa da idade que está Dona Socorro, debilitada, com dores, e vai ao hospital para amenizar essa dor e não é atendida, a gente lamenta profundamente. Não só lamenta, mas a gente pede para que essa situação seja resolvida. Inclusive, eu tive conhecimento um pouquinho antes da reunião da Câmara Municipal. Nós estamos fazendo as nossas reuniões online, então um pouquinho antes eu tomei conhecimento de uma senhora que tinha ido ao hospital, e que tinha acontecido isso, e na reunião já falei. O que é que eu entendo, tá? É que o hospital de Palmirim, hoje, já tem uma ala que é exclusiva para o tratamento da Covid-19. Mas também eu tomei conhecimento que ainda não está pronta, talvez só passe a funcionar a partir de amanhã ou depois, sexta-feira. Mas acontece que desde o dia 18 de maio, que foi votado o projeto, aprovado por todos os vereadores, para a contratação de pessoal, dos profissionais da saúde, para ficarem somente naquela ala. Então, nem todos que adoecem hoje, não é Covid-19. Então, essa ala já era para estar pronta, já era para estar funcionando. Quem chegasse com suspeito, ou que já estivesse realmente comprovado com a Covid, iria somente parar essa ala. E as demais pessoas que chegassem com outros problemas, ficariam na outra parte do hospital e tivessem atendimento. Esse é o nosso pensamento, é a nossa vontade, e que tem que acontecer. Porque a gente lamenta profundamente, e vamos conversar com o secretário, com o prefeito, para que essas falhas não mais aconteçam. Vereadora, o prefeito entrevista também aqui ao Balanço Diário, ele disse que recebeu aí uma ajuda de R$ 300 mil. Desses, 100 já foram depositados nas contas da prefeitura. Ele está, inclusive, usando esse recurso. Mas faltam os R$ 200 mil, e aí, como a senhora faz parte do PDT, do deputado que, inclusive, fez essa doação, fez essa contribuição, a palavra é essa, saber se a senhora tem conversado com o deputado para liberar esse recurso. Eu sei que passa, parece, também pelo governo, né? O governo que vai repassar esse dinheiro. É verdade, Peterson. O município já recebeu R$ 100 mil, né? Esse é do deputado José Ayrton. E os R$ 200 mil é do deputado André Figueiredo. Querido, ontem eu entrei em contato com o deputado, ele disse que o sistema foi aberto ontem e que até hoje, né, estaria fazendo esse depósito e que, provavelmente, até sexta-feira da próxima semana, o município já estaria recebendo esse recurso no valor de R$ 200 mil. Fora os recursos que vêm também do governo federal, que também vai dar uma ajuda à gestão municipal. Então, com esses recursos dos deputados parlamentares e também com os recursos federais, vai dar para a gestão dar um bom combate ao Covid-19 e até mesmo dar uma ajustada para atender também a outra demanda, que é aquelas pessoas que não têm e que querem ser atendidas por outras doenças, como é o caso dessa senhora que precisou do hospital e que não foi atendida e que está dando esse celeiro mandanado e que ele prometeu aqui também um atendimento domiciliar. Pois é, Peterson. Realmente, o governo federal é para mandar R$ 1,027 mil para a Ipalmirim. Eu estive conversando hoje já com o doutor Giovanni e o que ele me repassou é que esse recurso ainda não se encontra nas contas do município e que vai ser dividido em quatro parcelas. A primeira parcela entra agora no mês de junho, mas até o momento não entrou. E com relação ainda às pessoas que chegam ao hospital, que não são atendidas, de certa forma a gente entende. A questão de você ir ao hospital, como vem dizendo, não só em Palmirim, como no Brasil como todos, só procura o hospital se estiver assim assado, mas a gente tem que entender que tem coisas que não pode esperar. E tem os médicos do PSF que podem atender essas pessoas nas suas residências. E vamos trabalhar, vamos lutar para que isso aconteça. Pessoas debilitadas, se não podem ir ao hospital, se não devem ir, então que um médico do PSF vá às casas dessas pessoas. A senhora tem conversado com o prefeito, até mesmo com o secretário de saúde, para que esse atendimento domiciliar possa acontecer. A senhora que está mais próxima aí da população, como é que isso tem acontecido? Já que tem muita gente que não pode ir, até mesmo por medo, no hospital, mas está doente. Deve ter um programa aí, o prefeito disse que vai ter esse atendimento, mas já deveria estar tendo esse atendimento domiciliar, porque me parece que faz parte até do PSF. O médico tem um dia para sair do PSF, ele folga lá para atender o povo, para ir visitar as pessoas, não é isso, presidente? É verdade, Petson. Existem quatro PSFs no município, um dia é justamente para fazer esse atendimento. Hoje nós teremos agora, a partir das 14 horas, a nossa sessão remota da Câmara Municipal, e nós vamos estar tratando desse problema. E vamos levar o conhecimento, o pedido, através de ofício, ao prefeito e ao secretário de saúde do nosso município.